Patrícia Sampaio tem apenas 23 anos, mas já é considerada uma jovem promessa do Judo. Depois de ter chegado ao mais alto lugar do pódio no Grande Prémio de Portugal, a atleta já está de olhos postos nos Jogos Olímpicos. Patrícia, em primeiro lugar podia só prometer aqui à frente da Câmara que não nos vai mandar ao tapete caso não goste da reportagem. Não vou, prometo que não vou. Então, ficou registado? Então vamos lá começar. Começou aos 7 anos e nunca mais parou. Agora com 23 e uma promissora carreira no Judo, Patrícia Sampaio vai somando conquistas e a última teve lugar no passado fim de semana em Almada. Levou para casa a tão desejada medalha de ouro, mas no momento da vitória, a Judoca ainda teve dúvidas em relação ao resultado do combate. Na verdade, nesse momento do combate eu pensei, meu Deus, já parti. Porque eu caí e achei que ia dar vantagem à minha adversária, mas ela fez uma ilegalidade para me conseguir projetar e foi a partir daí que eu ganhei. Todos os portugueses ficam arrepiados quando ouvem o hino. Eu presumo que a Patrícia não é exceção, mas para a atleta é totalmente diferente. É, é uma sensação e quando eu meti a mão no peito e comecei a cantar o hino, eu ouvi a bancada toda a cantar comigo. Foi incrível. Foi muito bom. No entanto, o caminho até ao pódio foi longo. Exigiu, como sempre, um enorme trabalho, não só físico, mas também mental. O que é que as pessoas não sabem até o momento em que viram a Patrícia com a medalha? O que é que não sabem? Se calhar não sabem de muitas dúvidas que eu tive nos últimos meses em que perdi a primeira ou a segunda ronda das competições, de muitas conversas que eu tive com pessoas próximas ou até comigo mesma em que pensava se talvez ia voltar à forma em que já estive outra hora. Não sabe essas dificuldades psicológicas que eu senti e muitas vezes físicas com tantas lesões e tantas dores. Talvez tenha uma noção, mas não sabe exatamente o que é sentir certas coisas na pele. A atleta rapidamente percebeu que todas estas dúvidas devem e merecem ser trabalhadas fora do tapete. A terapia é quase como o treino invisível, não é? Sim. É uma parte que muitos atletas descubram, mas é uma parte muito importante. A minha psicóloga está sempre em cima de mim para fazer trabalhos mentais e para passar isso para o próprio treino físico. É uma parte muito importante e que eu tenho plena consciência que me tem ajudado muito. Patrícia Sampaio vai conciliando o judo com a faculdade e quem diria que um dos seus maiores adversários se iria chamar Ciências da Comunicação? É extremamente difícil. Não vou mentir, nem vou dizer coisas bonitas. É realmente difícil. E o meu curso é de três anos. Eu estou na quinta matrícula. Faço em regime parcial. Consegui fazer o primeiro ano todo. Olho para trás e não sei como. Mas pronto. Mas na disciplina do judo, a lição parece bem estudada. Um dos grandes testes terá lugar em 2024 e dá-se pelo nome de Jogos Olímpicos. É preciso dar um passo de cada vez. Isto foram os bons pontos. Mas ainda só conta metade da pontuação. Só a partir de maio é que conta 100% das competições que eu faço. Mas é um sonho. Como estudante de Ciências da Comunicação, como é que gostaria de acabar esta reportagem? Dizendo que um dia, quando eu tiver o meu currículo muito bem preenchido, quando eu achar que é suficiente para mim, apesar de que eu acho que nunca vai ser suficiente, mas quando alguma coisa me forçar a terminar a minha carreira, eu espero estar desse lado a fazer uma excelente reportagem. E espero ter aqui deste lado outra judoca que agora seja uma criancinha a poder dar o seu testemunho também. Pois, mas primeiro há que continuar a brilhar numa modalidade que tem ganho cada vez mais o respeito dos portugueses. Domingo, a atleta irá, uma vez mais, lutar pelas medalhas no Grand Slam de Paris, uma das provas mais importantes do jogo. Até lá. Esperemos que Patrícia cumpra a promessa e que nenhum elemento da Record TV tenha de ir ao tapete. se inscreva no canal. E aí se inscreva no canal. e aí e aí e aí e